Você, pois é, exatamente, você mesmo que está me assistindo neste exato momento. Por acaso você já ouviu falar dos desenhos clássicos da Nickelodeon? Eu tenho certeza que sim, né? Desenhos como Bob Esponja, Rey Arnold, Renny Stimp, Hulgratz, entre inúmeros outros, marcaram a minha infância de uma maneira que vocês não podem imaginar. Só que o que vocês estão prestes a ver aqui agora, senhoras e senhores, são as fitas proibidas da Nickelodeon. Pois é, você achava que a empresa já não guardava segredos obscuros, tipo Dan Schneider? Você está prestes a descobrir que tem muito mais coisa aí. Bom, senhoras e senhores, bora então dar uma conferida nesses vídeos bizarros, tá? Todos esses vídeos que eu estou prestes a ver aqui foram postados num canal chamado As Fitas Perdidas da Nickelodeon, que eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Então, eu estou vendo uma playlist aqui contendo todos os vídeos de inúmeros desenhos diferenciados com alguns segredos obscuros escondidos por trás. Eu não faço a menor ideia do que eu posso esperar aqui hoje, tá? Então, já se preparem, separei aquela pipoquinha e venham comigo, tá bom? O primeiro desses vídeos aqui se chama o Candle Cove, um piloto do reboot de 1999 que não foi ao ar. Tu sabe o que é Candle Cove? Você está bem atualizado nas creepypastas da vida? Pois bem, Candle Cove, cara, é muito antiga essa creepypasta. É basicamente um suposto desenho perdido que muitas pessoas da internet se lembram de terem vistos aí com diversos relatos e depoimentos diferentes, só que, na verdade, é uma creepypasta, não existe, tá? Ou será que não? Vamos descobrir agora. O que está escrito aqui? Parece que eu estava errado no documentário. Suicide Squidward, de 2003, foi confirmado por não ser a primeira fita do Skinner, né? No caso, eu queria que o Skinner seja a pessoa que fez esses desenhos bizarros, né? Esses episódios perdidos, né? Essa coisa é de 1999, enquanto o Suicide Squidward era de 2003. Quatro anos antes de Squidward, ok? Vamos dar uma conferida, então. Vamos ver que diabo é isso aqui, velho. O que é isso? Possivelmente um relato de alguém. Essa fita foi enviada... Sended é foda, né, meu consagrado? Vamos combinar que Sended é foda, né? Não sei se essa palavra está certa, mas parece muito errada, né? Vamos lá. Essa fita foi enviada por um dos meus amigos nos estúdios da Nickelodeon e é o piloto de um reboot cancelado de Kendall Cove. E sim, Skinner e a sua equipe trabalharam nesse piloto. Eu acho que o Skinner foi até mencionado na própria curpipasta, né? Vamos ver, então, o que é esse piloto. Eu não sei por que a Nickelodeon faria um reboot de Kendall Cove, mas, bem... Obviamente foi rejeitado e que se dane. Aproveite. Definitivamente a gente vai aproveitar, meu consagrado. Pode ter certeza. Olá! Raffing Store! Isso é um voo de um estômago. Nós devemos correr em casa. E agora, você tem o Fufão, os bonecos clássicos dos anos 90? Escrito por Andrew Skinner, tem toda a equipe, né? É, isso bate bastante com os relatos, no caso. Cara, a tela de título está muito... Meu Deus! Eu não sou brava. Eu sou brava. Eu sou brava. Eu sou brava. Você tem que entrar na caverna para escapar da tempestade. Eu estou com medo, meu irmão. Há algo ali. Eu sou brava. Há algo ali. Há algo ali. Há algo ali, pirata Perthi. Há algo ali. Há algo ali. O que você tem que entrar? Há algo ali. Não quer que você tenha algum tesouro? Há algo ali. Não tem que entrar. Há algo ali. Tem um novo amigo lá e ele quer jogar um jogo! Eu não sei se você quer jogar! Ah, eu não sei se você quer jogar! Vamos lá, eu vou pegar sua mão. Percy, vem! Percy, eu tenho um novo amigo que jogar com ele E eu não queria perder isso! É um ótimo episódio piloto, velho! Eu já terei me cagado três vezes seguidas! Oh, uau! Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Olá, Percy! Bem-vindo ao Candelco! Caralho? Oh! Bem-vindo ao Candelcove, senhoras e senhores! Mano! Coley! Coley! Eu nunca vi um estômago com um rodo de rio rio muito assim! Talvez nós deveríamos abandonar o barco? Não me deixe! Não me deixe! Não me deixe! Coitado do barco! Não fez nada! Só atraiu os maluco com uma armadilha de morte! Cara, da onde que é esse bagulho? Isso tá... Tem alguém assistindo? Oi! Tudo bom? Também tô te vendo, Michael Azowski, bigoludo! Nossa, parece eu rindo sem ar, velho! Ai! Caralho! Eu já achava essa abertura... Cara, calma, é muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo, velho! Peraí, vamos pausar aqui, eu quero falar um pouco a respeito desse vídeo, cara! Isso foi absurdamente bem feito! Eu ia falar que aquela vinheta no final... Eu já tinha um pouco de medo quando eu era criança, né? Eu lembro que passava até depois do Rocket Power, que é um dos desenhos que eu mais gostava! Cara, aí passava do... Eles fizeram ser mais assustador e bizarro ainda! Meus parabéns pros envolvidos, velho! Maravilhoso isso aqui! Ok! Esse foi o primeiro, ficou muito bem feito! Não sei se isso se originou nesse canal, provavelmente não nesse canal que a gente tá vendo agora, né? Eu não faço a menor ideia, mas eu achei espetacular, tá ligado? Espetacular! Tipo, meio que reviveu uma creepypasta perdida esse vídeo, eu amei! Amei pra caralho, tá ligado? Ok, vamos ver esse segundo então, que se chama Depressão da Jenny, 24 de agosto de 2005, ok? Ahn... Você e o Fof... É, na verdade tá meio errado, porque seria... Você pensou com T, né? Mas enfim... Eu não vou questionar o inglês, às vezes o cara... O cara não sabe escrever em inglês direito igual eu não sei, velho! Tá tudo bem! Você achou que o Suicide Squidward, o Red Mist, foi o único que fez a gente perder a nossa sanidade? Bem, não! Isso causou um suicídio coletivo nos estudos da Nickelodeon! Sim, isso fez mais dano do que o suicídio do Lula Molusco! Claro, afinal, o do Lula Molusco só afetou o coitado, né? Porra! E nós assistimos isso no mesmo ano que... Eu vou ir pausando, porque eu tô tentando fazer uma estrutura um pouco diferente pausando o vídeo comentando, porque senão passa muito rápido e não consigo ler. Nós assistimos no mesmo ano que vimos o suicídio do Lula Molusco. Eu prefiro muito mais esse nome do que o Red Mist, diga-se de passagem, tá? Então, enfim, o trauma foi duplicado. Esse não é um episódio do Bob Esponja, mas ao invés disso do Jenny uma robô adolescente. Um episódio, cara! Eu amava esse desenho! Eu amava esse desenho! Até falei no vídeo de Friday Night Funk da Jenny, né? Ele se chama Depressão da Jenny e, cara, isso fez eu me perguntar se o Andrew Skinner era um satanista... É... Enfim, olha pro logo do final da Nickelodeon. Ok. Meu Deus! Ah, mano, isso aí não tem nada de satanista, não. Isso aí é bonito pra caralho, velho. Isso realmente é uma merda fodida. Você não sabe o que é merda fodida, meu consagrado. Assiste mais o canal que você vai ver. Sério, o que diabos o Skinner tava pensando quando fazendo esse tipo de merda? E eu também tenho alguns storyboards do episódio, né? Eu tenho alguns desenhos antes do episódio e ao ar, no caso, quando ele tava sendo feito. Vamos ver. Definitivamente, gente, parece verídico. Parece muito verídico, tá ligado? O que que é isso? A Jenny, ela... Ela pegou alguma coisa e enfiou na própria cabeça, na beira de uma montanha, irmão. 13 de abril de 2005. É, isso parece muito com aquele bagulho dos anjinhos lá, tá ligado? Que eu... Eu esqueci o nome agora, mas aqueles quadrinhos extremamente perturbadores dos anjinhos lá que os caras faziam no tempo livre lá, de tédio. Ah, se fuder aquela merda. É, isso é bem fudido. E sim, eu posso falar que o Skinner realmente gosta de coisas dementes e depressivas vendo isso aqui, o Suicídio do Lula Molusco. Ué, pois é, né? Faz parte. Eu precisei contatar o Sam Brawl para me dar de volta as fitas. Eu tenho outras fitas que também vou mostrar aqui, mas aqui está. É, curta assistindo esse episódio do Inferno. Ok. Eu gostei como o Play, o 24 de agosto, está super HD. Nem foi pós-produção isso, gente. Eu prometo. Ok. Eu acho que tocou a música ao contrário, a música Atena. O que é isso? É um frame por semana o episódio, velho? Travou no começo? Tá, ela... Caralho! Vai virar Sonic.ez agora isso aí. Ela matou uma menina da escola. Não lembro dessa menina nos episódios. Só lembro dos amigos dela. E da velha aqui, a mãe dela. Ai, desculpa. Tá muito cagada, velho. Já tirou totalmente a minha empolgação para ver isso aqui. Ela matou uma criança na escola. Vamos nas implicações, né? Ela matou uma criança na escola, ficou triste e vai meter a faca no ferro. Você está de tiração, né, meu nobre? Você está de palhaçada, né, mano? O cara parece eu fazendo carne moída, velho. Igualzinho. Não faz nem sentido ela sangrar lá um robô. Tem que sair graxa, velho. E está em São Paulo. Vocês estão vendo que tem ASP ali no cantinho. É São Paulo, gente. Olha, ela achou engraçado, igual. Eu conheço isso. Eu conheço essa risada. Eu conheço essa risada. Eu conheço essa risada de algum lugar. Da onde que é essa risada, gente? Eu conheço essa risada. Eu lembrei do Toy Story, mas acho que não é de lá. Ah, ok. Ele deu um beijo na robô toda ensanguentada, velho. Deveria ser graxa novamente. Não faz o menor fudido sentido. Mas tudo bem. Estamos aqui. Eu gostei desse episódio de 3 frames por episódio. Eu achei maravilhoso. Espetacular. Qual vai ser o jumpscare agora? Eu sei que vai vir o jumpscare. Esse desenho era muito bom. Tomara que eu não tome strike e copywriting no meu ra... Jennifer, eu sinto sua falta. Ok. Isso até que foi bem feito. Isso ficou legal. Deu um desconforto súbito, tá ligado? Achei sutil. Achei bacana. A fonte era igual. Gostei. Gostei pra caralho. Ok. Federator. Nossa senhora, cara. Ah, não achei nada de uma... Meia, meia, meia viacom, satã, Nickelodeon. Ao contrário, eu não mereço essa vida como... Eu não mereço essa vida como uma robô adolescente. Todos os temas de suicídio, crime... Tá dando arrepio, velho, cara. Esse ASMR gostoso tá dando arrepio, velho. Ok. Ok. Já esperava... Já esperava coisa. Já esperava coisa. Vou abaixar a foto. Vou abaixar a foto. Mas não já acabou o episódio? Isso é o quê? Pós-crédito, mano? É filme da Marvel? Que isso? Não, você... Porque... Ok. Ok. Isso deu um bagulho ruim. Isso deu um negócio ruim. Eu sinto muito. Isso deu um negócio ruim. Agora você me pegou. Por favor, volte. Mano, essa imagem tá me dando um desconforto muito grande. Eu tô quase lacrimejando de tanto desconforto. Eu não tô nem zoando. Calma. 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 Deixa eu explicar. Calma. Não foi o Jumpscare que me pegou. Jumpscare quebrou o clima. Porque eu tava... Eu fiquei muito... Eu fiquei muito... É porque, tipo, assim... Isso aqui é muito material de Creepypasta, tá ligado? Porque, tipo, assim... Pelo que eu entendi... Meio que a Jenny é uma representação de... Eu acho que o cara vai falar aqui agora, inclusive. Que é meio que uma garota que existiu. Tinha uma foto de uma garota na escola, mesmo adolescente, que aparentemente se matou. Deve ter matado alguém que fazia bullying com ela, né? Eu não faço a menor ideia, vamos ver o que que tá... Mas isso me deu um puta desconforto. Essa parte se salvou, o resto não, tá ligado? Essas fitas são de 24 de agosto de 2005. E também a garota no final é a filha morta de Rob Renzetti. Assim como... Bom, da mesma forma que o Renzetti trabalhava pra caralho nesse episódio, isso foi baseado na sua filha morta, assim como na sua depressão. Ele trabalhou com Skinner e isso foi muito difícil pra ele porque ele era muito deprimido. Cara, isso aqui é muito interessante. Sim, isso causou um grande suicídio coletivo porque o Rob deixou esse episódio tocando na sua estação de trabalho e quando ele chegou lá e viu que todos nós no estúdio ficamos malucos. Eu espero que você tenha curtido. Esses textos dão uma broxada, velho. Pô, o cara fala tão casualmente sobre um suicídio em massa que ele ficou louco, isso tira um pouco do bagulho, tá ligado? O que que é isso? Austin Revenge. Temos mais um aqui, terceiro vídeo. A Vingança de Austin, 8 de fevereiro de 2006. Parece que tinha outra fita do Skinner. Qual outra? Essa é de 2006 e é do episódio do Backyardigans chamado A Vingança de... Eu não assistia Backyardigans, eu detestava Backyardigans. Hoje eu sinto falta de Backyardigans, tá ligado? Eu nem sabia que era da Nick. Isso foi enviado para os estúdios da Nickelodeon em março de 2006. Ok, aproveite. É que aqui Backyardigans passava na Discover Kids, tá ligado? Vamos ver então a Vingança de Austin. Acho que eu nunca vi uma creepypasta de Backyardigans, tá ligado? Seus amiguinhos as... Puta música bosta pra caralho. Apaputa que pariu Backyardigans. Parece a rua do... Ah legal, ele tá com uma machadinha, velho. Desculpe. Despareceu muito efeito sonoro do jogo de Plane 1. Ah, mas essa porra toda fudida É maravilhosa, parece aqueles pontezê Bom que eu joguei na era do gelo Aqueles babros lá, tá ligado Aí vai macetar também O alce lá, o gado lá E aí É isso, só sobrou Chips pra fora, né, coitado do corno E aí, que mais, vai Falta o outro amiguinho dele, né, são 4, 5, sei lá Falta amiguinha, na real Acho que aquela roxa lá, né, até esqueci Mas por que ele tá se vingando? Do quê? Quem pegou a mãe dele Pra ele tá se vingando? O El Get You, né O inglês disso aqui tá maravilhoso Maravilhoso, véi Não vai me pegar, não vai pegar Cara, esse foi babra, hein Esse foi babra, hein Esse aí eu caguei nas carças, véi Caguei assim, ó, que tá lotado de bosta Aqui, virou até um travesseiro De tanto que eu me caguei aqui, véi Tô chorando, véi Não falei por onde, mas tô chorando Tá fã aqui, véi Bizarro Bizarro Definitivamente bizarro Muito assustador Estou com medo desses créditos As nuvens vermelhas para simular o quê? A groselha? Não O molho de tomate? Também não O sangue? Com certeza Que isso, mano Ah, era do Nick Jr. Caralho, o urso deu um peidão, mano Ah, voltou o peido Eu nem lembrava dessa bosta, véi Ok, meia, meia, meia O Nick Jr. tá ao contrário Porque se não tiver ao contrário A Xuxa não vem, dá um oi Dá um gank aqui pra lá E aí, meu nobre Tá ao contrário, tô aí, véi Caralho, o que que é isso, véi Tem que espelhar, mano Vou ter que espelhar na edição pra vocês Mentir, eu não vou espelhar na edição pra vocês É muito trabalho E não tem porquê Vai perder o impacto de terror Esse logo da Paramount é bonito, viu Tá, esse próximo aqui O nome dele é O suicídio da... Ah, não, mano A Blue não, cara A Blue não Tadinha, mano Se tem algo que deveria ser intocável nesse planeta Se tem algo que deveria ser intocável, irrefutável É a Blue, cara Das pistas de Blue Mano, eu usava as pistas de Blue como se fosse minha religião, véi Tanto que eu assistia as pistas de Blue, mano Era a melhor coisa da vida, véi Sei lá, caçando pista Entrava no livro Entrava na privada Saia no moeiro Aí achava a pista ali Botava no baú E tem... É a suruba maravilhosa Aquela porra era muito boa, cara Eu amo o Steve, véi Ai, que saudade do Steve Já me deu um negócio do coronavírus Era um puta programa da hora, véi Enfim Isso aqui é das pistas de Blue Um episódio de 2006 E é chamado de o suicídio da Blue Todo mundo... O suicídio de todo mundo aqui, tá ligado? Todo mundo vai se matar aqui Meus amigos da Nickelodeon Também me mandaram isso Para que eu possa Upar Galera da Nickelodeon Tá tudo kamikaze Vai tudo ser demitido São os leakers da Nickelodeon Andrew Skinner Andrew Skinner fez esse episódio em outubro de 2006 e mandou para a Nickelodeon no mesmo mês Bom, do que será que é o enredo? O enredo é sobre a Blue se matando por conta dos outros cachorros fazendo bullying com ela por não ser normal É, a Blue é a cachorra mais fofa da existência Isso é irrefutável Se você discorda, você é um monstro Aproveite Vou aproveitar mesmo Até a minha infância acabada Ai, mano Esse baguero Me deu uma saudade Assistir até adulto Eu assisti isso aí Eu fico feliz da vida, mano Isso aí é como se fosse o Amanda Para quem não conhece É o Amanda T-Explorer Só que bem feito E não de terror Você nunca vai me encontrar Eu sei Tem também a Dora Aventureira Mas as pistas de Blue eram muito mais legais Desculpa Tadinho Tadinho Não consigo tankar barulho de cachorro Gente, cachorro é meu ponto fraco Eu não consigo tankar barulho de cachorro Chorando Não dá, velho Tadinho Ai, que desconforto, mano Tadinho Eles não sabem que hoje Eu fui bullionado por outros cachorro Bullionado tipo de bullying, tá Porque eu falo esse termo Porque eu não sei o termo Para falar de bullying Eles tiraram sarro de mim Por eu não ter um dono normal E por ser azul Eu não posso mais com isso É, dá uma mordida neles Foda-se, né Adeus todo mundo É uma bela lição, né, gente Assim pra porra dessa faca A PNG toda estoura Eu não sei se vocês ouviram isso Mas a Ju, ela tá jogando Fall Guys aqui no quarto do lado Tá perrando que nem a porra do assassino serial killer Ok, eu achei uma bosta Achei uma merda Ainda mais que você mexeu com a Blue Mexer com a Blue deveria ser crime federal Não pode Não tem condição Não pode Tá? Não pode Tchau, Blue Nossa, eu amava esse programa, velho E o Steve, mano Não fez nada? Deixou a cachorra pegar a faca E fazer o Harakiri Do Mortal Kombat Deception, velho O Steve tá aí pra quê, mano? Olha a bola da Pixar aí Aí fecha o livrinho no final Ai, que saudade disso aí, velho Ai, que saudade Mano, melhor, melhor, melhor programa, velho Caralho Essa vinheta eu não lembro, não A vinheta foi da hora A vinheta foi a parte massa desse vídeo aí Pô, se você já tá com a marcação ali atrás de 11 de outubro Por que você tem uma na frente, mano? Mais um foi de B Vai Nickelodeon inteira de Baze Inteira, meu nobre Vai Nickelodeon inteira de Baze Esse também estava na caixa Que eu achei Ué, com uma Peraí, peraí Que história é essa de caixa que você achou? Não era a galera que estava te mandando as fitas? Confidente, mano? Qual foi? Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco aqui já Quase vomitei Desculpa Vamos lá, vai O nome desse aqui é Eu nunca deveria ter confiado em você Acreditado em você, né? 2002 É um episódio dos anjinhos Chamado Eu nunca deveria ter acreditado em você E é de 1994 E é de 1994 Mas a versão que eu peguei Isso é de 2002 Cara, muita merda Aconteceu em 2002, né? Caralho E não Esse não é outro Outra fita do Skinner Mas eu não sei quem fez esse episódio Ok, já ficou interessante Foda-se o Skinner Volta pro Simpsons o Skinner Eu amava os anjinhos, velho Especialmente o desenho deles adolescentes, mano Era muito bom, cara E tomo leitada Era muito boa Essa abertura era muito boa Ok, episódio indeferido Simpik, cara Eu não consigo mais olhar os anjinhos da mesma forma Depois que eu vi aquela porra daquele quadrinho que eu falei pra vocês Não tem como pra mim É muito desconfortável Tira o Tommy Angélica da porra da Nutella Ela vai, pelo amor de Deus Ela vai, pelo amor de Deus Ela vai, pelo amor de Deus Oh, você brilhante, bebê Não vai até chover Eu fiz tudo isso Ela falou que não vai chover Que ela inventou isso Vai chover o quê? Sangue? É a música do Slayer agora, velho? Ah, vai estar todo mundo com casinha Só ela vai se molhar O que está acontecendo aqui? Se fodeu Ei, volta aqui, bebê Deixa eu ir Eu vou ir Ah, tá Ela tá Eles tão brincando Tadinha da Angélica Tadinho o caralho Ela era uma filha da puta, né, gente? Vamos combinar Só meti o louco pra cima dos bebês Eu nunca deveria ter acreditado em você É o nome do episódio Bom, tecnicamente foi a Angélica que mentiu, né? Eu acho Não lembro do episódio Não lembro desse Eu lembro de muitos episódios dos anjinhos Mais ou menos esse Tinha um episódio de terror É isso? Essa porra é do episódio, velho Tá no episódio? Talvez o final não seja esse, né? Mas... Qual é, velho? Ok Apenas a gente não acabou o episódio Caralho, que magia horrível Para de piscar essa merda Para de piscar essa porra, velho Mano, que magia horrível, velho Tá, isso eu não entendi o que que era Cara, tá tocando uma música da... Parece música da Sally Face, mano E olha lá as crianças zoando a Angélica pra caralho, mano Na infância eu era o Chucky, mano Era zoado por todo mundo, mano Ai, bebê calvo.ez, velho Ai, caralho Quem que amassou a carne moída, velho? Quem que amassou o patinho? Ô, eu lembro dessa imagem aí Era de uma creepypasta essa imagem Não era da creepypasta dos anjinhos? Tinha uma imagem, assim, que eu lembro Eu acho que era alguma coisa da Angélica É, tinha uma creepypasta dos anjinhos Que tinha essa porra dessa imagem Eu não tô ficando louco Eu sou o dono do creepypasta Brasil Eu sei do que eu tô falando, velho Mas eu não lembro qual era Tinha tanta creepypasta dos anjinhos, velho Eu não lembro qual era Se alguém me lembrar, me fala no chat, por favor Nos comentários Por que, Tommy? Sinto muito Angélica Qual é, mano? Era só chuva Eu nunca deveria ter acreditado em você Que bosta, hein, Tommy Mas você tá protegido da chuva, filha da puta Tem nem cabelo pra moeir, velho Qual é? Que isso? Ah, mano Você não vai botar escola pra eu ver no meio da noite Eu odeio essas gravações Eu não vou olhar Eu não vou olhar Valeu a pena Já valeu o vídeo inteiro pra mim Já valeu o vídeo inteiro Pôo parar. Pôo parar aqui, velho. Pôo parar já. Não quero. Não dá mais, velho. Não dá, irmão. Que porra é essa, velho? Tá tocando um remix báboa. Que merda foi essa, velho? Por que a criança tá na escola com a chave de fenda lá, mano? Isso não faz sentido, velho. É o bebê careca. Eu não sei o que é o bebê careca. Eu também era um bebê careca bem bonito. Diga-se de passagem. Pena que cresce, né? E vira essa desgraça aqui. Ai, ai. Eu tô ouvindo um monte de gorfo. Um monte de arroto no fundo, velho. Caralho, irmão. Maravilhoso. Amei. É isso, velho? Tu vai ficar tocando o scratch com um monte de gorfo? Eu achei horrível isso. Achei horrível. É, é o fechamento. Eu lembro bem dessa música. Bem exagerado, né, meu nobre? E o Reptar que é bom nada, né? O Reptar. O Reptar. O Reptar aqui que é bom nada, né? Porra. Melhor personagem de todos os desenhos, o Reptar, mano. É um Godzilla bebê, velho. Adeus para sempre. Graças a Deus acabou essa merda. Puta que pariu. Isso foi horrível, gente. Tá horrível, mas tá muito... É o retiro do que eu falei. Tá maravilhoso. Eu amei essas fitas. Todas as fitas são muito boas. Apavorantes ao extremo. Vou botar no meu VHS. Na verdade, o VHS é a fita, né? Tá, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ver mais esse aqui. E depois eu vou deixar para ver os outros numa outra parte. O nome desse aqui é o quarto de Gregory. Um piloto Nick Jr. Encontrado em 1999, cara. Nossa, essa vinheta era boa. Era muito boa, cara. Saudade dessa época. E quem que é essa... Que merda é essa, velho? O que são os anjinhos dois, mano? Parece o Tommy, cara. A calvície é igual. É o Clapsic em Poço. E essa é a minha sala. Nós vamos ter muito divertido juntos. Só para dois e dois. Você pode olhar para a história juntos. Podemos ler um livro juntos. Podemos ler um livro juntos. Podemos ir para as chamas juntos. Mas não importa o que fazemos, vai só ser os dois de nós. Sino nesta sala. Só eu e você. Sem pais. Sem polícia. Ninguém pode ouvir você. Eu preciso amor. Vem para a igreja. Eu preciso amor. Então, tem a impressão que eu conheci essa música de algum lugar. Amei. Amei. Só faltou tacar o moleque no chão na vinheta. Ok. Achei bom, cara. Achei bom. Achei legal. Achei fofo. Achei romântico. Eu assistiria muito esse programa. Muito mesmo, gente. Muito. Essas fitas aqui, cara. Tá embaçado, mano. Tá foda, meu nobre. Tá foda isso aqui, véi. Bom, como eu falei para vocês, eu vou parar isso por aqui, porque são mais vídeos ainda. Tem uma porrada de coisa para ver, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá aquela moral. Deixa um like, porque afinal de contas o YouTube está metendo louco, está desmonetizando tudo quanto é vídeo que eu estou postando. Se eu posto um vídeo comigo assim, ele desmonetiza. O YouTube é um idiota, tá ligado? Então, dá aquela moral, se inscreve no canal e acompanha aqui, que você já vai ajudar demais, tá ligado? É isso, galera. Beijo para vocês. A gente se vê na próxima. Falou, valeu. Até mais. Até amanhã. E... Tchau.